Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, muito obrigado de estar com a gente aqui na Rede Vida, é uma alegria tão grande a gente encontrar ao meio dia, quando os ponteiros apontam pro infinito, como duas mãos de oração, pra gente rezar o terço agora, o Rosário da Vida. Chama todo mundo lá? Então chama, vamos rezar. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço de Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus, Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios luminosos. Isso mesmo. E o primeiro mistério luminoso que nós vamos contemplar é o batismo de Jesus no Jordão. Hoje eu vou rezar com o Marco Gondim. Ontem nós não conseguimos, hein? Ele é de São Paulo. Ô, Marco, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez. Tudo bem com você, Marco? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, muito obrigado. Ontem a gente não conseguiu falar com você, mas seja bem-vindo. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar, Marco? Olha, eu vou rezar na intenção da minha família, principalmente a minha mãe e minha irmã, que moram longe de mim. Eu sou de São Paulo, elas moram no interior da Bahia. Onde que elas moram? E queria também rezar para todas as famílias que não estão fisicamente próximas, mas que se mantêm próximas na fé. Amém. Sua mãe e sua irmã moram onde, lá na Bahia? Em Ituaçu, na Bahia. Ah, que beleza. Vamos rezar por elas, sim, viu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Marco, muito obrigado, Deus abençoe toda a sua família, sua mãe, sua irmã, viu Deus abençoe a todos, muito obrigado, viu No segundo mistério da luz, nós vamos contemplar as bodas de Caná Maria e Jesus estão ali e Maria é a intercessora naquele momento E eu vou rezar com a Elza Milhorini Domingues A Elza é de Barra Bonita em São Paulo Ô Elza, boa tarde Boa tarde, padre Ah Elza, seja bem-vinda, viu bem? Seja bem-vindo na minha casa também Que coisa boa, muito obrigado Pra quem que nós vamos rezar, Elza? Nós vamos rezar, padre Pro meu marido, especialmente, que tá camado Pra toda a minha família Pra toda a Barra Bonita Isso mesmo, vamos rezar então, confiando sempre e cada vez mais em Deus Assim, olha Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Poupa o nosso de cada dia Nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Deus abençoe, viu, Elza? E Deus abençoe todo mundo aí de Barra Bonita, tá bom? No terceiro mistério, nós vamos contemplar a proclamação do reino, isso mesmo. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Rosilda Araújo dos Santos. A Rosilda, gente, é da cidade de Pedras de Maria da Cruz, lá em Minas Gerais. Ô, Rosilda, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Eu tô bem, você tá bem, Rosilda? Jóia, sua benção. Deus abençoe, muito obrigado por estar rezando com a gente aqui, viu? Estou muito feliz por ter me atendido. E eu tô muito mais feliz por estar com a gente aqui. Ô, Rosilda, me conta aqui, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Olha, esse tempo eu vou pedir pra mim, como eu vou de saúde, meus filhos, Lucas, meu companheiro que tá ensinado na bebida. E minha filha que tá lá em Belo Horizonte, que eu tô aqui no Zernal, já tá com sete dias, hoje, pra completar oito dias. E todos aqui de Maria da Cruz, e todos lá de Belo Horizonte, São Paulo. Então, vamos rezar, porque nós vamos confiar no poder e no amor de Deus. Assim, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e agora, todos os séculos, todos os séculos, amém Ô Rosilda, muito obrigado, viu bem? Deus abençoe todos aí, tá bom? Olha aqui no quarto mistério, nós vamos contemplar Quarto mistério da luz, a transfiguração de Jesus E eu vou rezar esse quarto mistério, gente Com a Nair Chamle Filipe Ela é de Londrina, no Paraná Ô Nair, boa tarde Nair Alô, Nair Alô? Acho que não tá escutando não Alguém fala lá com ela, eu vou rezar o Pai Nosso Pra ela, quando ela voltar, a gente... Ah, caiu a ligação Liga de novo Nair, nós vamos ligar de novo pra você Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Conseguiu falar com a Nair? Tá tentando? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Nair Alô, Nair Oi Ô, Nair Boa tarde Boa tarde Seja bem-vinda pra rezar com a gente, viu bem? Ô, Nair, me conta aqui Pra quem que nós vamos oferecer esse terço? Ah, eu quero rezar pela minha saúde Tá Pela saúde dos meus filhos, meus negros, minhas negras, minhas noras Isso Por toda a família Então vamos rezar juntas, ó Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Pode rezar, Nair Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus O lugar de nós, pecadores Agora, na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus O lugar de nós, pecadores Agora, na hora de nossa morte, amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus O lugar de nós, pecadores Agora, na hora de nossa morte, amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, vai ser nós pecadores agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nair, muito obrigado Um beijo para você e Deus abençoe muito você, viu Nair? No quinto mistério nós vamos contemplar a instituição da Eucaristia E eu vou rezar esse quinto mistério agora com a Maria Alice Tomaz do Vale A Maria Alice do Rio de Janeiro Maria Alice, boa tarde Boa tarde, padre Maria Alice, seja bem-vinda, muito obrigada Obrigada Muito obrigado por estar com a gente aqui, viu? Me conta Tá legal Para quem que nós vamos rezar, Maria Alice? Então vamos rezar pela minha saúde, por todos os meus filhos e netos e bisnetos Pela Ana do Fátima, pelo João, pela Antonieta, pela Beatriz, pelo Dalmo e pelo Antônio Carlos Então vamos rezar por eles, assim, pedindo bênçãos e mais bênçãos sobre eles Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Por nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Dá-nos deixe cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe você, viu, Maria Alice? Gente, hoje nós vamos rezar a salva rainha, lembrando que hoje é dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é o dia que nós dedicamos a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E eu quero lembrar hoje, pedindo socorro e a intercessão de Nossa Senhora, pela Nicole Miliorina. É Nicole, viu, gente? Ela tem seis aninhos, como a gente disse, ela está na UTI, a gente vai rezar por ela. A Nicole, para que tudo se resolva e ela possa ficar boa logo, logo, tá bom? Quero também rezar pela Sol Silva, também pela Sebastiana Diniz. E quero lembrar dos aniversariantes. Ontem foi aniversário da Gislaine Márcia. Deus abençoe, Gislaine. Hoje é aniversário de ordenação episcopal do Papa Francisco, onde ele ficou bispo. E, olha que interessante, hoje é aniversário da Irmã Dora, Irmã Dora Cruz. Irmã Dora é lá da minha paróquia, do colégio, fica do lado da paróquia ali, ó. Então, Irmã Dora, Deus abençoe, viu? Vamos rezar assim, olha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! E eu vou lembrar você que, olha, hoje às três horas da tarde... O Carlitos está querendo falar alguma coisa? Três horas da tarde, às três horas da tarde, eu encontro você aqui no Hora da Família, hein? É hoje, quinta-feira, é porque eu faço quinta-feira agora. Olha lá, três horas da tarde, aqui na Rede Vida, eu encontro de novo com você. Ô gente, eu vou entrar dentro dessa câmara aqui, não é possível. Seja mais esse dia, todo é louvor, eu vejo Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E aí E aí E aí E aí Obrigado.